Bom dia, vou começar um vlog de que? De casamento, só assim normal um vlog de casamento, a pessoa vai casar. Eu vou gravar o meu dia, como vai ser, como eu falei pra vocês, eu não vou fazer festa de casamento, só vou casar no civil e vou fazer uma comemoração no restaurante. Já falei aqui em todos os vídeos, mas estou falando de novo pra vocês lembrarem. Eu fiz progressiva de madrugada, como sempre, e só sequei ele. Aí agora eu vou fazer chapinha só na raiz e fazer os caixas nas pontas. Minha amiga me emprestou o babyliss dela, só que não tá funcionando. Aí eu não vou fazer mais o babyliss, e ia ser muito mais fácil. Mas enfim, gente, vou posicionar o celular aqui e vocês vão vendo aí, fazendo cabelo, fazendo o que eu tiver que fazer e se Deus quiser, eu vou conseguir gravar tudo, porque o celular do Lucas vai ficar aqui, só que não. Mas enfim, vou acompanhando aí, então não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o like no vídeo. E é isso, gente, estou falando baixo porque tá de manhã cedo e quando não tá de manhã eu falo baixo mesmo. E é isso. Ah, gente, só pra avisar que eu vou voltar aqui já maquiada, porque eu vou fazer um se arrume comigo, o cabelo já vai tá feito, porque pra esse vlog também não vai ficar muito grande, porque eu já vou ficar o dia inteiro com vocês. Então o se arrume comigo, eu vou fazer separado e vocês vão ver em outro vídeo como que eu fiz o cabelo e a maquiagem, tá? Gente, estou prontíssima. Olha, fiz uma make básica, como sempre, né? Vocês já sabem. Coloquei um brinquinho, um cordão. Meu lookinho é esse vestido com uma sapatilha, porque eu não gosto dos assaltos. Já gravei o se arrume comigo, gente. O se arrume comigo vai sair antes desse, então se vocês ainda não viram, vão lá ver, porque já saiu, já está no canal. Passei um batonzinho, bem básico também, porque, cara, cartório, entendeu? Não precisa ser aquela coisa de tchan, muito tchan. E, gente, ficou assim. Bem, a Alice apareceu no meu vlog. E agora ela está arrumada, tá, meninas? Tá, meninas. Olha essa make dela. Que beleza. Ai, a Alice, pera, que eu vou mostrar o look pra vocês aqui nesse vídeo. A Alice vai gravar aqui. Tô esperando só o pai do Luca chegar pra gente ir, porque o Luca já tá lá aguardando a vez, né? Porque é por ordem de chegada. E é isso, gente. Vai acompanhando aí o vlog, que eu espero que fique muito legal, que vocês gostem super. E é isso. Ó, meu cabelo ficou assim. O mesmo penteado de sempre. Mas é isso. É o que eu sei fazer. Só. Calma aí que eles vão mostrar o look. No caminho. Como que é? Alice! É isso que eu vou gravar aqui. É isso que eu vou gravar aqui. 28 de setembro de 2018, os seguintes destaques. Flamengo temite Maurício Barbieri, dois dias após a eliminação na Copa do Brasil. Dá oi pro beat. Faço empate em um a um com o Santos em jogo atrasado em Brasileirão. Dá oi pro beat. Tu merda. Tu merda. É. Acho que vou enxergar pra qualquer exemplo. Funcionário da Ancine é exonerado. Ai, tá muito escuro. Eu fiquei meia hora de eu vou botar com ele. Tá gravando nação, não? É, a gente não tem uma mão. Tá muito cheio aqui, ó. É a forminha também. Tá muito cheio. É a forminha também. Gente, isso aqui é um lugar horrível, onde a gente casa e não dá. Gente, é muito feio. Isso aqui é um lugar muito feio. Mãe, fala oi. Oi. Tô aqui até as 8 horas. Mas chegou agora. Minha mãe tá muito gata, né? Só que não dá pra ver que ela tá de preto. Depois eu mostro melhor. A Alice, como sempre, do meu lado. Gente, a gente foi lá dentro pra pegar a senha. Agora eu vou esperar chamar. A gente tirou umas fotos aqui. Aí, daqui a pouco, quando chamar, eu gravo. Ah, 18. Eu tô esperando chamar, conta muito. É tudo. A porta mais. A gente vai ter um tempo que vai decorar. Dá oi, testemunhas. Oi. Oi, testemunhas. Oi, magrinha, né? Também. Magrinha, testemunhas. Tá feliz? Se é embora não, ainda dá tempo. Dá tempo. Tem que ser pai do Lucas, né? Pra perder o nível da pessoa. Já sabe logo. Espontâneo, espontâneo, espontâneo. Do nada, uma câmera aparece. Estamos esperando mais uma vez. Mas vamos entrar em outro lugar. Não é pra ultima. Aqui está a universidade, assim. Do milho, pai, do milho. Vamos lá. Nossa, o mais é só? Tudo é muito bonito. O que é isso? O que é isso? O Lucas vai na frente Nem minha mãe chorou ainda E a Alice vai segurar Vai borrar a maquiagem Vai borrar o que? Vai maquiagem? A maquiagem que eu não tenho Ela gostou de felicidade, né Alice? É, né? De tristeza que não é E aí mãe, tá feliz? Tô, tô feliz Graças a Deus Deu tudo certo Manda um beijo pros seus pais Beijão, meu lindo Gente, viemos pra almoçar Eu vou comprar cá Tô, eu vou dormir Eu preciso dormir Ó, ó Tô dizendo Oi, gente Então, né? Cadê a noiva? Que eu tô procurando ela Que eu não tô achando Porque essa daqui não é Não é possível A mesma que tava aqui no começo? Não mesmo Adiota Gente, então Já cheguei em casa Já cheguei do cartório A gente almoçou Eu não mostrei o almoço Porque, né? A gente tem que curtir um pouco Tem coisas que eu não vou mostrar, gente Porque eu não vou, tipo Parar de curtir Parar de dar atenção pras pessoas Pra vir gravar Porque eu não vou conseguir Eu vou ver se eu arrumo alguém lá na hora Pra ir gravando pra mim Porque eu não vou ter tempo pra isso Mas eu vou tentar o máximo Gravar lá pra vocês No shopping E eu espero que vocês estejam gostando Agora a gente vai lá pra casa da tia do Lucas A prima dele vai me arrumar 5 horas Ela vai fazer o meu cabelo E a maquiagem Ela é maquiadora profissional, tá? Gente, eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo Porque vocês vão ver aí E aí vocês vão me perguntar Então eu já vou deixar aqui E na hora que ela maquiar Eu vou deixar de novo Pra vocês lembrarem E ir lá seguir ela lá no Instagram E eu já sei que vocês vão me perguntar também Das roupas que eu usei É lá do espaço GabVip Eu vou deixar também na descrição Todos os Instagram das coisas Eu vou deixar na descrição Tanto da minha unha, ó Não sei se eu mostrei pra vocês A Estúdio Ana Design Gente, tudo foi parceria Menos a Camila Menos a Camila que é a prima do Lucas Mesmo que ela vai me ajudar Estou aqui já na casa da tia do Lucas A Alice como sempre comigo O Lucas tá jogando, né? Acabou, gente Acabou o casamento, entendeu? Acabou Não tem mais casamento Não vou mais me casar Na verdade já cagei Foi Bic, foi Bic Vem pra Bic É que luta não fez dois É um grande tédio Por isso eu não tô gravando nada Porque não tem nada pra fazer Eles ainda vão arrumar as coisas Pra arrumar lá no shopping E eu tô aqui Cheia de sono Eu quase não dormi essa semana Então tô morrendo de sono Se você falar pra mim Eu vou sozinho Enfim, só vim avisar você e-mail A Alice tá quase dormida A Alice tá quase dormida A Alice tá quase dormida E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 país, toda essa família, que eu me tengo também, me faço também presente aqui como família, porque é uma pessoa que nós conhecemos desde criancinha, tem um carinho muito especial. Vamos ver aqui o que foi realizado perante o juiz amanhã, desde dia 28, o casamento de Lucas Pereira Melo do Nascimento e Laís Silva do Nascimento, amém? E está registrado assim, Lucas Pereira Melo do Nascimento, natural de Lucas de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil, nascido em 10 de outubro de 1998, solteiro, era solteiro, filho de Edson Rodrigues do Nascimento e de Fabiana Pereira Melo do Nascimento. Laís da Silva do Nascimento, natural de Lucas de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil, nascida em 20 de junho de 2000, solteira, filha de Luiz Carlos da Silva do Nascimento e de Márcia da Conceição Silva. Dada no registro do casamento, 28 de setembro de 2018, regime de bens de casamento, comunhão parcial de bem. Nome que cada um dos noivos passou a utilizar, Lucas Pereira Melo do Nascimento e Laís Silva do Nascimento, amém? Se você pode aplaudir Jesus mais uma vez. O casamento da verdade, ele é um prosseguimento do cuidado de Cristo com a igreja. Então, Cristo veio dar exemplo para nós de como cuidar da sua esposa, de como cuidar da sua noiva. Foi isso que Jesus fez. Jesus veio e ele tem uma noiva, ele tem a igreja e a Bíblia diz que os maridos têm que amar a esposa na mesma maneira, do mesmo jeito que Cristo amou a igreja. O que Jesus fez para a igreja? Jesus deu a sua vida, Jesus morreu, Jesus sofreu para que a igreja pudesse ter vida, para que ele pudesse dar vida para a igreja. Da mesma maneira, se nós olharmos como foi que Jesus cuidou da igreja e nós começarmos a imitar o exemplo que nos deixou, nós vamos ter um casamento maravilhoso e fantástico. O que é isso? Então, eu queria te falar que eu te amo muito. Agora, eu posso te dizer que você é a mulher da minha vida. Que eu vou me esforçar para fazer de tudo, para deixar você a mulher mais querida desse mundo. Esforçar não, eu vou fazer. Você é a mulher mais querida desse mundo. Melhorou, melhorou. Melhorou, melhorou. E... Eu te amo muito. É como você vai comparar os nossos importes e atos no resto da nossa vida. E aí... Então, meu amor, hoje é um dia muito importante para você, o dia que nos tornou um filho de mulher. Você não sabe, você não sabe. Você sabe que veio com o presente de Deus. E eu sou muito grávida. Você sabe que veio para mim como um presente de Deus. E eu sou muito grata a ele por esse presente, que é o mais lindo de todos os presentes que eu já recebi na minha vida. Desde que eu te conheci, meus dias ficaram mais alegres, pois a estar ao seu lado é impossível se sentir triste. E mesmo quando eu estou triste, você faz sempre o impossível para viver melhor. Você apareceu na minha vida quando eu já tinha desistido de tudo, até de mim mesma. Passei por muitas coisas no ano que nos conhecemos. Inclusive, a terra de uma pessoa que eu tenho desprez. O meu pai, que hoje não se encontra em presente, para poder fazer comigo esse dia tão especial. Mas eu sei que ela disse, mas eu estou feliz pela mulher que eu me tornei. E eu sou quem eu sou hoje graças a ele. A minha mãe, o meu irmão e principalmente a você, que nunca desistiram de mim e sempre acreditaram em mim. Nós nos conhecemos através de uma rede social. E desde a nossa primeira conversa, eu me apaixonei completamente por você. Logo, imaginei que você seria o homem da minha vida, no qual eu me casaria e viveria todos os momentos da minha vida ao seu lado. E a partir de agora, seremos mais que mulheres. Eu prometo mesmo, com o sábado, fazer do nosso lar um ambiente tranquilo, destino de amor. Eu te darei o meu carinho, a minha mensagem e dedicação. Então, diante de Deus e de todos que aqui estão, eu prometo estar ao seu lado nos momentos bons e ruins. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Por toda a minha vida. Assim como eu te amo hoje, eu sempre vou te amar. Até mesmo depois da morte. Obrigada por serem seu bem-vindo, eu te amo. Gente, vim me despedir de vocês, encerrar esse vlog que tá mais longo do que não sei o que. Neste lugar, Maram, que eu estou me despedindo de vocês. Gente, eu quero só explicar uma coisa pra vocês antes de terminar o vídeo. Ignorem meu cabelo que eu saio da piscina e nem pentei. Se vocês quiserem saber sobre a decoração da festa, sobre os doces, toda aquela ornamentação. Que eu botei o vídeo. Deixa eu terminar de falar. Que eu botei o vídeo. Eu fiz um vídeo só da ornamentação, de como ficou. Eu vou deixar tudo na descrição, gente, de quem fez pra vocês seguirem eles. Os doces, o bolo, essas coisas todas. Foi tudo a delícias da Leila. Ela é a tia do Lucas. Ela trabalha muito bem, muito bem. Ela fez tudo com muito carinho pra gente. E a gente gostou muito. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Os doces ficaram incríveis. Eu mostrei os detalhes deles pra vocês. E vocês podem seguir ela. Eu acho que ela só tem a página no Facebook. Mas se ela tiver no Instagram, eu vou deixar aqui também. Vou deixar aqui e na descrição do vídeo. As fotos, todas essas decorações, tudo. Também a Vanessa Mohamed. Eu não sei falar. É Mohamed ou Mohamed. Eu vou deixar aqui escrito. E na descrição do vídeo também. Ela ajudou muito também. Ela é prima do Lucas. Ela trabalha com isso. Estou muito feliz, muito grata a Deus por tudo. Porque se eu não fosse Deus. E todas elas me ajudando. Eu acho que a gente não teria feito exatamente nada. Eu fiquei muito feliz. Gostei de tudo, tudo, tudo. Quero agradecer a cada um que pôde ajudar nós dois. Vem aqui, Lucas. Quero agradecer a todo mundo que ajudou a gente. Inclusive a Alice, gente. Tadinha. A Alice não parou. A Alice não parou o tempo todo. Ela tirou todas as fotos. Ela me ajudava em tudo, tudo. Eu ficava Alice, Alice, Alice. Ela vinha me ajudar. Então eu quero agradecer a todo mundo. A minha mãe. Todo mundo, todo mundo. E especialmente também a minha sogra. Porque é ela que deu o incentivo da gente fazer. Ela que incentivou a gente a fazer uma coisinha. Pra não passar em branco. Ela ajudou a gente demais. Então, gente. É isso. Eu quero muito agradecer a vocês. Também, né. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Porque não foi fácil gravar, gente. Eu pegava vários celulares de várias pessoas. Vai ser horrível pra editar. Se eu postei esse vídeo aqui no canal. Porque foi muito ruim pra editar. Porque tem vários vídeos em vários celulares. Eu vou ter que organizar isso tudo. Mas, enfim, gente. Foi isso. Agora eu estou aqui neste lugar. Maravilhoso. Olha. E eu vim encerrar esse vídeo pra vocês. Foi o vlog do nosso casamento. Que eu estou muito, muito feliz, gente. Sério. Só tenho mesmo que agradecer a Deus por tudo. Porque se não fosse ele, nada disso teria acontecido. Tenho certeza que foi na permissão dele. Ele quis. E aconteceu tudo da forma que ele quis. No tempo dele. E é isso, gente. Não tenho mais o que falar. Só vim me despedir mesmo. E explicar isso pra vocês. Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E de deixar o seu like. Porque vai dar... Esse vídeo deu muito trabalho. Tenho certeza que deu trabalho. Eu estou até falando que deu trabalho. Porque eu sei que deu trabalho. Então, é isso, gente. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.